Estamos aqui na ponte Ayrton Senna, divisa Paraná, Mato Grosso do Sul, onde índios manifestam em relação à municipalização da saúde, que até então era mantida por recursos da União. A manifestação ocorre desde aproximadamente 6h30 da manhã. Contamos agora com a presença de aproximadamente 200 índios e o trânsito está interditado em ambos os sentidos. A rodovia 163, KM350 em Guaíra, ou seja, a ponte Ayrton Senna, que é a divisa do Paraná ao Mato Grosso do Sul, está nesse momento interditado, liberado somente para ambulâncias. A reivindicação deles em relação à saúde e eles solicitam a presença da autoridade municipal, do prefeito municipal de Guaíra, a fim de que sejam ouvidos e possam fazer a liberação.